CV está perdendo um morro na cidade de Niterói. Fique no vídeo até o final que explicaremos tudo o que aconteceu. Antes. Querem receber informações novas sobre as favelas do Rio de Janeiro? Escreva nos comentários. Sim, eu quero. Assim saberemos que estão gostando, e devemos continuar com o trabalho de informar. Ao anoitecer desta segunda-feira os traficantes do Terceiro Comando Puro, tentaram invadir o morro do estado Nuingá, região central em Niterói. Segundo relatos dos moradores nas redes sociais, os traficantes do TCP entraram no morro do estado em bondes formados por carros e motos, vestidos de pretos, toucaninja e com armas de grosso calibre. Aparentemente, foi apenas uma tentativa de baque do TCP para pegar um envolvido do CV no plantão do morro do estado, com intuito para enfraquecer os rivais. Atualmente os traficantes da facção do TCP não dominam nenhuma comunidade na cidade de Niterói. Necessitando atravessar da capital para tentar retomar o morro do estado. Lembrando que mais de um ano o CV tomou 100% da cidade de Niterói. Desde então, os rivais do TCP fazem de tudo para voltar para a cidade.